A Anatel anunciou hoje a criação de uma lista que tem como meta proteger os consumidores daquelas ligações inoportunas de empresas que oferecem serviços sem que alguém peça. Essas empresas têm um prazo de 30 dias para informar um canal, onde quem não quer ser incomodado se inscreva. Quem desobedecer a nova regra pode pagar multa. Estudos de mercado apontam que 30% das ligações indesejadas no Brasil são realizadas com o objetivo de vender serviços de telecomunicações. O pessoal liga direto, direto para a gente, toda hora. Umas 10 horas eu já estava dormindo e eles me ligaram e eu tive que acordar. Para proteger os consumidores com ligações indesejadas, a Agência Nacional de Telefonia, a Anatel, criou a lista nacional de não perturbe. As empresas terão um prazo de 30 dias para criar e divulgar um canal pelo qual o consumidor possa manifestar o seu desejo de não receber esse tipo de ligação. A partir de então, nenhuma das empresas pode ligar. Ou seja, o consumidor vai ligar uma única vez e vale para todas as empresas de telefonia, TV por assinatura e banda larga. Após essa data, o consumidor que se sentir incomodado por qualquer empresa de telecomunicação pode denunciar diretamente a Anatel. As multas da Anatel são aplicadas de 0 a 50 milhões a depender da gravidade do descumprimento.